Duas adolescentes foram detidas por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. A apreensão foi durante uma operação de segurança preventiva na região do bairro Elvamar. É o Miguel Brás quem chega para contar esse caso para a gente aqui lá do Elvamar. Pois é, Nico, a polícia militar fazia o patrulhamento preventivo quando foi informada de que uma casa no bairro estava movimentada por causa do tráfico de drogas. Portanto, os policiais militares foram para o local, constataram a denúncia e com isso montaram uma operação. Os militares flagraram um homem comprando entorpecentes. Neste caso, no boletim de ocorrência, como diz, ele foi configurado como usuários de drogas. Portanto, quando algumas pessoas que estavam dentro da residência perceberam a presença da polícia, fugiram. Porém, duas adolescentes de 15 e 17 anos não conseguiram pular o muro e foram apreendidas. Portanto, elas confirmaram para a PM que algumas pessoas estavam fazendo a venda de drogas naquela residência. Então, a equipe entrou no imóvel, fez todos os trabalhos e apreendeu, Nico, 446 pinos de cocaína, 70 pedras de crack, barras e porções de maconha, cerca de 60 munições de vários calibres, radiocomunicadores, balança de precisão, cerca de 2.300 reais em dinheiro, aparelhos celulares e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas. Portanto, as duas adolescentes foram apreendidas por ato infracional semelhante ao crime de tráfico de drogas. E só um detalhe que eu deixei para contar agora no final. Algumas pessoas, quando viram a polícia, fugiram. Outras, escaparam pela janela do banheiro, viu? É o que diz o boletim de ocorrência, Nico. É, é. Tráfico de drogas é para todo lado também, né, Miguel? É, não interessa o bairro, não interessa a cidade. Constantino, nós estamos falando isso aqui também, né? Fazer o quê? Obrigado, viu, Miguel, por sua informação.